Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos Eu das batalhas de rima sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Johnny o brabo, Johnny o brabo Salve, salve rapaziada, Johnny o MC E de aloa Até pouco nós gravamos um react junto Quem tava com saudade de mim? Tava com saudade da minha mulher, o que foi, filha da puta? Tava mandado Pega a visão, vou gravar um react com a minha mulher aqui Vamos lá, travo, vamos gravar isso aqui, ó Aê, até 31, entendeu? Entendeu? Feliz ano novo Feliz ano novo, já adiantado pra geral, fé em Deus Ué, adiantar um dia se soltar vídeo, porra, travo Tô de férias, na moral, só um dia Tô de férias Eu sei que eu posso calmer, senão dá ruim É o nome do programa Programa, do programa Qual foi do bagulho? E aí, troca Ah, de férias com a ex Nem faria o nome da porra do bagulho nenhum Vamos lá 50 melhores fatais de 2023 E fé em Deus nas crianças Isso aí, do ponto de vista do parceiro aí, que fez um bagulho Não quer dizer quem tá certo, nem quem tá errado Pra saber Pra ele Deixar claro, né Isso tá muito Deixar claro pra ele Essa é a comando do lecaut, braço de manufrago Quem será que deu essa tarde, primeiro Queijo que caiu Você acha que meu queijo vai cair? O que? Para quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Queijo que tá errado É necessário Hum E os dois traem uma atividade paranormal! OU! 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 A criança do... Gordão sabe brincar. Ele não sabe. Por isso que eu falo, tem uns M60 amassado, pegando bolado. Porque se pambar, vai tomar, filho. Se pambar, vai tomar, cara. Cê é louco. Essa rima do... Que calma foi só moral? Abaixa, eu vou pegar ela pra você. Eu lembrei de uma do... Um desafio contra o Refel. Ele abaixa, tá ligado? Lembrei. Lembra dessa rima? Nossa, entre as duas pernas dele, maior vacilo. Mas jogar na minha cara é da hora, porque cena é frio. Porque quando vocês não tem rima, vem com esse argumento de gente vazio. Mano, a batalha é um movimento gueto. O freestyle foi feito pro preto. Você tá aqui mesmo sendo branco. Não tem problema, mano, eu respeito. Mas só vai com a problema, amigo. Que tua rima tirou meu valor. Cê não pode sentir essa cumpa. Mas eu posso falar da minha dor. Então vamo lá, porra. Ao dissipar, eu sei que essa vida é uma gangorra. Porra, eles nos gritam mate ou morra. Enquanto eu queimo neurônios igual quem nem Sodoma e Gomorra. Go, morra. Com seu ego eu já disse que eu tô botando fogo nessa porra. Minha vida não é um corra. Não fui pra casa dos pais de uma garota branca. Mas já enchi algumas garotas brancas de saudade. Pô. Salve rapaziada. Passando aqui pra dar um aviso pra vocês, cara. Que é o seguinte. Esse ano teve muito... Você anota Dó, Ré, então cê dá de ré porque cê faz, ó. Dó, é o que eu tenho de você. Ré, pra onde cê vai quando me vê? Mi, estraça esses, esse mi. Se vá lá sem ter RP. Sol, ilumine meu lugar. Lá, vá minha alma e o meu corpo. Se eu trampar sem parar, meu filho vai ser rico antes dos 18. Sim, isso é rima. Isso é que eu te sinto de sinto. Ele me contou de sinto? Nossa. Mas aí, tê escrito os melhores fantásticos de 2023. Essa cima é tudo desse ano? É, tudo desse ano. Cima é também. É... Essa rima aí pra mim é a melhor do ano. Mas... É... Eu... Quando eu... Alguém perguntou uma vez na caixa de perguntas, eu respondi que era essa. É uma das melhores rimas do ano. Aí... O que eu tava conversando com o JP, que foi lhe responder o bagulho da... Da minha resposta e falaram, pô mano, essa rima ele já tinha mandado. Em outro evento, exatamente essa mesma rima. Aí depois eu vi outro vídeo e me senti até traído. Então, no caso, essa rima aí, tava pronta, tá ligado? Sabe decorado daqui. Fica na cabeça, cê acerta uma vez, acaba que... Depois... Nego manda a rima que tem a ver com esse assunto, já tá na mente, cê solta. Foda. Mesmo assim, não quer dizer que não foi foda. Caralho, mano. Eu não decoro essa porra, mano. Então, dó, ré, mil, passou assim, dó. Em rima, na ordem... Aqui, ó. Meu Deus. Quero que ele fale do Johnny, se trouxe todo mundo e mandou uma quanta gaguejada. Uou! Aí esconde sua rima que você falou, que tinha um tempo de batalha. Que eu tenho seis anos, que eu rima há muito tempo. Cê não dá exemplo, cê só comete falha. Aí eu sei teus mano que tá na caminhada do meu lado, que são fodas igual eu. É por isso que hoje você vai sentir a lança e o bosto assassino de um guerreiro em Coliseu. O Guerreiro em Coliseu. O Guerreiro em Coliseu. O Guerreiro em Coliseu. O Guerreiro em Coliseu. Aqui na favela tem a bala, tá comendo e muita criança não Antônio é de ser feio, Daniel também é feio Tá pegando o anel maia Mas eu não sou falcão, eu falo sem receio, tubarão, diabo Antônio, chão Se isso fosse bolete era strike Nem piso na sua cara, quer pra não puxar meu like Ele falou que faz o que o Winnie não vai fazer Vai ter que nascer mulher pra seu homem que eu quero ser Caralho, mano, essa foi chula, eu lembro dessa batalha Mano, olha o peso, mano, olha o peso dessa punch Caralho, olha o peso dessa punch, mano O Winnie é foda Com essa rima, mano Puta que pariu Ele falou que faz o que o Winnie não vai fazer Vai ter que nascer mulher pra ser o homem que eu quero ser Olha isso, vai tomar no cu Nossa senhora, mano do céu Mano, ah, cê é louco, mano É porque o bagulho, sabe que a cena é muito louca mesmo Porque aí, essa punch aí Caralho, é muita punch Essa punch é, cê é louca É mais pesada do que a do 2M E faz só o lacilato do bagulho É porque a cena não é que a gente tinha mandado E outra, é, nossa, mano Olha isso, olha o peso disso Nossa, queima sinistra, galho Caralho, essa aí é pior Não foi, Vic, que sai ferruxado Não, deixa eu te dizer O pai vai encontrar a dúvida melhor que eu Mata a filma melhor que você Não, não, não Eu sou de bala no cartucho Você ou para o cartucho Porque do arremede trouxa São serinas do que sei sem rima Que você não entende agora É inumumum da obra Você tá escutando o que estão fazendo Eu sou da sãserina Falando a língua das copas Nossa! 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 Eu vivo no perigo que eu nasci em diadema! Que sou outro quebrada, você falando essas fitas pra mim ela não é nada. O erro do poeta que não tem a mente aberta é escolher a arma certa contra uma pessoa errada. Pô! Vocês gritaram pra isso, rima clichê! Geração só de suporte! MC de suporte! Só que eu sou sagaz! Os MC de suporte pra mim você é um bote! MC de suporte ninguém te suporta mais! Música de suporte! 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 É, já pisei sim, e cê não lembra, eu rimei com o Choice, mas o JT lembra, não é o The Voice, mas eu chego aqui na rima, cê tá reclamando porque você não tem agindo, isso é um rap, eu faço outra hora, é um mão rap, você decora, é break, capite, é dança, é lindis, e você não dança, não me leva a mãozinha, 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 então fale melhor. Não tem punch melhor do que essa, tá ligado? Cê é louco, mas, essa é a do cachorro? Não tem punch melhor do que esse cara te chama, tá aqui, mas também parece que não tá, pode crer eu não fode. Ai, ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha, então vai me lembrar, avisa... Todo ano eu sei que vai estar no catarro. Corre por cima. Caralho, meu Deus. Meu Deus. O gol, por favor. O gol, por favor. O gol, por favor. É uma pena que você não tem. Tá ligado, puxão? É um desafio jurado. Desafio de novo depois de ser amassado. Pode melhorar com essa cara de deboche. Bate você. Bata o baú. Bata o baú. Bata o baú. Bata o baú no norte. Bate o braço no caminho, bata no emite sozinho. Esse trio é o tranquinho de bater fazio, porque é fraquinho. Rainha da puta e é devuzinho. O cara é o de cada igual emite sozinho. O cara é o de cada igual emite sozinho. O cara é o de cada igual emite sozinho. O cara é o de cada igual emite sozinho. Ele é formado, não. Agora é fácil de igual o diário do Du. Tomou lá do um, hein? Os trem vai tomar no cu. Agora não fala isso. Não é respeito. O cara é o seu doce. Sai, eu me queria mesmo. Vendo aqui nessa batalha que você não foi bom. Ué, onde você sabe? Eu sei o que é dentro. O cara é dentro. Eu amassei os seis aqui nas ruas de São Paulo. Fica na boca, seu ramela. Não, não. Sai do ringue. Fica aí. Aí é o lugar que já te assistiram. O palco é pros MC. O palco é pros MC. É verdade. A derrota e a frustração. Mas aí, meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão. Você falou que ganhar de nós é fichinha. Os trem melhores do Brasil. Você perdeu o patrismo na maquininha. É só ficha ainda não, caraí. Não, não. Não, não. Na verdade, não, não. Hoje o trio humilhado vai ser o trio exaltado. O trio exaltado, mas não tem patente. Você foi humilhado. Entendeu o que nós sentes? Que sangue! O doivo, o doivo, o doivo! O doivo, o doivo, o doivo! O doivo, o doivo! Eu lidero, lidero, lidero! Ai, rainha do de lá! Tá sentindo esse dois a zero? O doivo, o doivo! O doivo! O doivo, o doivo! Quem pra cá faz o hip-hop, ele tá falando de MC, de Tik Tok, eu gravo o Tik Tok da improvisação de vocês tomando palco, o Drew que é campeão. Olha como eles tão decorando pra mim, é, primeiro desenrola bate, depois caiu no meu papim, só que esse mano aqui é fraco e sem trabalho, perdeu pro Chamuel, ai Calica, ai caralho. Quando tu precisou tu gritou, agora estende a mão para o sopro. E se não me lhe dou um abraço, se sentem representados pelo que eu faço, por isso que a gente hoje vai ganhar de novo, sempre que o Teto vence, todos os pretos tá no topo. Eu sou o Vinícius Júnior, tô sem improvisação, eu vou mais assim, mais em cima do seu cachorro. Vamos que eu vou ganhar, te respondo nessa base, se não ouviu o que nós fiz nessas duas fases, aqui tá o futuro, no bolso da aldeia. Não preciso de julgas, pau no cu na minha senha. E aí, eu pegue suas fustinas, pô! Por isso, meu amigo, eu tô perdendo a indiretas, pra não dar fustinas, puxam o protagonista, tem tudo, ele pode a morte do protagonista. O 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 Eu tenho que jogar pra sustentar a família O cara tá cantando É verdade tão clara Não fala tão clara Me sinto ao lado de zumbi danada Calante MC de Bordeira O cara vem pra lá Que acabou com a minha carreira Fiz coisa é a cruz da Paz na no top favela Viva amigo, tô no tupidão dos treinos aí Tu vem falar comigo Arqueirada Arqueirada, levou essa aí Não levou pro evento, não Essa aí não tava pronto Mas falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando algo Menino, desculpe o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te matar nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Não joga grana pro alto Porque eu preciso disso Ó o bicho Pode falar primeiro o que você achou do bagulho Com essa visão Eu achei maneiro Tem umas rimas bem legais Porém Eu acho que não são as melhores rimas de 2023 Assim Tipo, tem batalha que ele bota ali uma rima Que tipo, tem... A mesma batalha Naquela batalha tem... Tem uma rima melhor Tem uma rima melhor Tipo, uma ponte mais foda Mais pesada É... Mas é isso, tá maneiro pra caramba Tem uma rima boa Também achei, tem muita rima boa É... Mas também tem rimas que poderiam ser outras Ser trocada, né? Entendeu? Tem rimas que tem outras rimas melhores Isso aí Só de sete anos ali ele fez uma sequência É, tipo assim Ficou muito tempo ali na mesma coisa Podia ter colocado um coliseu Isso aí Outras paradas Mas é isso Ficou maneiro Ah, uma rima boa, cara Olha um... Porra Uma rima boa A do Winch A do Croi Ó, aquela do Croi ali A batalha do Croi mesmo Não botou uma rima do Jota Que é a pose do campeão Nossa, essa rima é muito foda Fica essa rima Sério Essa rima é muito foda Não, mas é isso Batalha Eu ficava falando um tempão Mas no resumo é isso Muita rima boa Ah, porra Muita rima boa Muita rima boa Muita rima boa Valia ter... Valia ter mesclado mais Mas mesmo assim Ficou da hora o Copileixo E é isso, tropa Fala pra nós E as Copileixo Braba Que tem aí pra colmo Nós gravar aí Pra vocês assistirem aí colmo Entendeu? Entendeu? O dia primeiro alcoolizado na ressaca Ou suave cansada de rolê Entendeu? Parar pra assistir Falar é brava Fala pra nós Entendeu, tropa? E aí? Poesia acústica Lá no canal do Diário da Lua Valeu, tropinha Se deu certo É, espero que dê Se deu certo O link vai tá aqui na descrição É isso mesmo É isso mesmo É isso que ela tem o celular Pega a troca Que eles piquem Tem E aí? E aí? E aí?